Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente dá uma descansadinha, porque ninguém é de ferro. Então, a gente apresenta esse programa aqui, todos os dias você liga a TV, é melhor já estar ligada, porque a programação da TVE é muito boa, principalmente a programação infantil na parte da manhã. Então, vocês ligam a TV, já estão ligadas e vocês ouvem a gente participar aqui do programa. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu já já vou dizer para vocês quem é que vai estar aqui comigo no programa respondendo os questionamentos de vocês. Aliás, falando em questionamento, todas as perguntas feitas aqui no programa serão automaticamente respondidas. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses dois endereços, vocês vão mandar a pergunta e ela será respondida aqui no programa. Está bem? Prometi dizer e vou dizer agora. Estará conosco aqui na manhã de hoje, na tarde de hoje, na noite de hoje, sempre o doutor Pedro Verde. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Contigo, Machadinho. Olha, tudo bem, graças a Deus também. Eu até vou botar os óculos porque são muitas as perguntas que são feitas aqui no programa. Principalmente nesse direito de família e sucessões. Aqui as perguntas chegam para valer. A dona Mariana diz o seguinte, estou me divorciando e não quero permanecer com o sobrenome do ex. O que devo fazer para ter de volta o meu nome de solteira? Pergunta a dona Mariana. Bom, a alteração do sobrenome nessas situações e que é inserido o nome de um ou de outro, e aqui até fazer um comentário, as pessoas têm uma ideia, culturalmente as mulheres põem o nome dos maridos, mas o marido também pode inserir o nome das mulheres. A gente não vê isso seguidamente, mas isso pode acontecer também. A alteração do sobrenome, ela é uma consequência natural de um divórcio. Vai ser, se for um divórcio judicial, a decisão que decreta o divórcio, que ela é no início do processo. O casal entra com a ação de divórcio, se for um caso que envolva menor, que tem que ser a ação judicial, vai dizer, ó, queremos nos divorciar, o juiz vai decretar o divórcio e essa decisão, ela já serve de ofício para ser levada no registro civil, onde está a certidão de nascimento, e alterar o sobrenome voltando ao sobrenome original dela. Se for um divórcio consensual, feito por tabelionato, que não envolva menores, nem briga, a escritura que ela lavrar vai referir, fulana de tal, Mariana, né, volta a utilizar seu nome de solteira, tal, tal, tal. Ela vai com essa decisão lá no cartório de registro civil e eles vão fazer a alteração. É um procedimento bem simples e mesmo que seja um divórcio litigioso com briga, ela pode solicitar. E pode também, é um esclarecimento para os nossos telespectadores, além da pergunta dela, pode ser mantido o sobrenome. A minha mãe se divorciou do meu pai e manteve o sobrenome, com a anuência dele, é claro, mas ela manteve porque foram quase 40 anos de casamento e faz parte da identidade dela. É, então, essa é a situação. A minha mulher, quando nós casamos, já faz alguns anos, né, tanto que nós temos uma filha que vai fazer... Eu achei que ela tinha 21, ela tem 22, vai fazer 23 agora em novembro. E a minha mulher resolveu manter o mesmo nome, Ana Helena Mendes Pereira. Então, ela manteve o mesmo nome, não quis... Não sei por que ela não quis botar o meu nomezinho lá tão bonitinho, mas, em todo caso, ficou bem. Tem a pergunta aqui de um anônimo. Estou separado, mas por causa da situação financeira, ainda moramos na mesma casa. Tenho de pagar a pensão? Eu contribuo com dinheiro para alimentação da família. Pago luz e água. E, Daído, será que esse anônimo está cumprindo todas as obrigações dele? Olha, a pensão alimentícia, propriamente dita, não. Ele não tem que pagar. O que é a pensão alimentícia? É o auxílio financeiro para que o ex-esposo, ex-esposa, as companheiras, companheira ou filhos tenham acesso ao mínimo, né? Moradia, alimentação, educação. Eles estão residindo juntos e ele está proporcionando à família o mínimo, digamos assim, com essa contribuição dele, com o salário dele, está sustentando a família. Não sei dizer se é o mínimo, se é o máximo. Então, o que ele pode? Não pensão alimentícia, não. Ele pode, daqui a pouco, colaborar mais ou menos, ou se conversarem. Olha, estamos precisando de... A esposa diz, a ex-esposa, não estou conseguindo pagar a energia elétrica, tu pode pagar. Eles vão ter que chegar a um acordo, como um acordo ali, para ver como vão dividir essas despesas. Eles estão residindo juntos exatamente por questões financeiras. Por questões financeiras. Então, é uma questão bem particular, bem diferente do que a gente vê, geralmente, mas é muito comum do que a gente vê. Eu digo, nunca foi submetido a uma pergunta como essa aqui no programa, mas é uma situação muito comum. Muitos casais permanecem juntos, né? Até não se divorciam em razão do custo de um divórcio. Porque uma economia, a gente sempre diz, né? Uma economia que doméstica acaba virando duas, né? São duas casas, são dois lares. Mas tudo duplica quando um casal que une os esforços para se sustentar, se separa. Mas pensam, ele não deve, porque ele está alcançando ali o auxílio material na manutenção da casa que ele está morando. Ele diz aqui o seguinte, inclusive, que ele contribuiu com o dinheiro para a alimentação da família, paga luz e água. Então, ele já está tendo uma despesa relativa ainda. Sim, sim. Não é muito grande, mas não sei se é grande ou pequeno. É, ele não refere se tem filho, se não tem, se está colaborando com sustento. Então, vamos ver. Se ficou alguma dúvida, anônimo, por favor, pode perguntar novamente, que nós vamos responder com muito prazer. Eu vou perguntar com muito prazer. Não sei se o doutor Pedro Verde vai responder. Com certeza, a gente complementa. A dona Beatriz, ela quer saber o seguinte, minha filha de 16 anos quer casar. Nos disseram que só com a emancipação dela poderá fazer isso. É verdade? Gostaria de saber se é um processo simples e se, por acaso, o casamento não der certo, ela perderá a emancipação. Tem várias perguntas aqui. É um processo simples, sim. O pai e a mãe, de comum acordo, podem ir num tabelionato, num cartório, informar. Eu gostaria, gostaríamos de emancipar nossa filha. Então, vai ser lavrado uma escritura de emancipação. Essa manifestação deles vai ser averbada na certidão de nascimento dela e ela vai ser maior de idade para todos os fins. Então, ela quer casar. Os pais têm que concordar com esse casamento. A emancipação é uma consequência do casamento. Os pais podem... Olha as particularidades. Se até o dia do casamento os pais mudarem de ideia, eles podem revogar essa emancipação. Até o dia do casamento. A celebração do casamento é o que consolida, formaliza, em definitivo, essa emancipação, com todos os efeitos jurídicos. Se o casamento não der certo, ou se os pais mudam de ideia, se ela se divorciar, ou se os pais mudam após a emancipação, ela permanece como se maior de idade fosse. É maior de idade, porque a decisão traz para os 16 anos, até os 18, toda a capacidade civil que o maior de idade tem. Então, não. Uma vez sacramentada essa emancipação, através do casamento, no exemplo que eles trouxeram, não tem retorno. E tem outros casos também, que a maioria das pessoas não sabe que dão direito à emancipação. Se passa num concurso público, se o jovem com 17 anos passa num concurso técnico, esse que não exige formação, é automaticamente emancipado. Se tem uma formação superior, que é difícil ter uma formação superior com 16 anos. considerar que uma faculdade hoje leva, no mínimo, quatro anos. No mínimo, quatro anos. Mas tem essas outras situações também, que emancipa. Então, quer dizer, se o casamento não der certo, ela perderá a emancipação? Não, né? Não mesmo. Não. Está vendo? O doutor Pedro aqui está dizendo que está balançando a cabeça. Diz que não perderá. Não perderá a emancipação, continuará emancipada. A pergunta agora é de um anônimo. Minha companheira faleceu e tinha bens. Gostaria de saber se terei direito à herança. Ela tinha dois filhos de um relacionamento anterior. A nossa união estável e a nossa união estável não era registrada. E daí, doutor? Bom, se não era registrada, eles têm uma união estável fática. Ela existe, só não está documentada. E o regime de bens deles é o da comunhão parcial. O que isso quer dizer? Que tudo que eles adquiriram durante a relação é dos dois. Adquirir um apartamento é dos dois. Independente... Saúde. Independente de quanto cada um tenha aportado na aquisição desse bem. Se um aportou 30, o outro 70, esse bem é 50% de cada um. Isso é a meiação. De meio. O que cada um tem sobre um bem adquirido conjuntamente. Agora, a herança é a parte que ele tem nos bens particulares. Aqueles que são só dela. Que ela já tinha antes ou que ela recebeu a título de herança. Então, ele tem direito, sim, tanto a meiação, ao que ele adquiriu conjuntamente, quanto a herança, juntamente com os filhos. Então, no caso dele, ficaria assim. 50% do que eles compraram juntos e os outros 50%, que são particulares dela, vamos imaginar, dividido pelos três. Ou seja o percentual que for de bens particulares, dividido pelos três. A união estável é fática. Ele, mesmo após o óbito dela, imaginando essa situação, pode ser entrado com uma ação de reconhecimento de união estável pós-morte. Existe essa possibilidade. Se os filhos estiverem de acordo, não tem maiores problemas. Eles vão lá, concordam, está reconhecido a união estável. Agora, se não há acordo entre todas as partes que herdam dela, pode ser feito, inclusive, um exame de DNA. Desculpa, no caso deles não é exame de DNA. O reconhecimento da união estável com base em provas. Ele vai juntar fotos, contas dos dois juntos e tudo que demonstra que aquela união estável existiu. Eu falei em DNA porque existe também o reconhecimento de filiação, né? Reconhecimento de paternidade pós-morte. Então, quando não há concordância, também se faz um exame de DNA, se exuma e faz um exame de DNA. Então, todas as relações que existem em decorrência do casamento ou parentar filiação, elas podem ser reconhecidas pelo judiciário, mesmo após a morte de um ou do outro. Doutor Pedro Verde, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pequeno intervalo aqui, mas o nosso intervalo é bem pequenininho, é bem rápido. A gente vai, é só o tempo para o senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito de família e sucessões. E quem está respondendo e esclarecendo os nossos telespectadores é o doutor Pedro Verde. Doutor Pedro Verde que esteve viajando agora e trouxe. Foi uma boa viagem, eu tenho certeza absoluta disso. A dona Marisa, doutor Pedro, quer saber o seguinte. Antes do casamento eu tinha apartamento e um carro. Casei e depois de um tempo vendi esses bens e comprei um apartamento maior, que é onde moramos. Se por acaso eu me separar do meu marido, esse imóvel entrará na partilha, casamos com comunhão parcial de bens. Entrará ou não, doutor Pedro? Sim, o imóvel entra na partilha, mas na proporção do que cada um aportou. Então ela está nos esclarecendo que o regime é o da comunhão parcial. O que acontece? Ela tinha já, vamos imaginar que ela tinha um apartamento de 500 antes da relação. Vendeu e comprou um de um milhão. E botou esses 500 mil que era dela. Mais 500 mil o casal aportou para adquirir o imóvel. Na venda desse apartamento ou na separação, no divórcio, ela vai ter os 500 que já eram dela, mais 250 que ela aportou no decorrer da relação. Mesmo que o marido tenha aportado 400, vamos dizer. Pois então, eu ia chegar nessa questão agora. Ela pode ter aportado menos. Exatamente, ela pode ter aportado 100 e ele 400. A divisão vai ser 50% por causa daquela questão que a gente repete aqui da presunção do esforço comum. Quando existe um núcleo familiar, um casal, independe de quanto financeiramente cada um contribui. Porque o direito de família, a gente sempre bate nessa tecla, ele prestigia, valoriza e considera a contribuição imaterial. Que é o apoio, a dedicação, o amor. Todo o apoio que um presta ao outro para que aquela família tenha uma boa condição de vida. Então, o que for adquirido com esforço comum, independente do que cada um aportou de valor, é 50%. Mas os 500 que ela já tinha antes do outro apartamento são dela. Tem uma particularidade só. Se ela vendeu esse apartamento e aplicou esse dinheiro numa conta com que ela utiliza para o sustento do lar, esse dinheiro ficou alguns anos aplicado e só depois ela usou para adquirir esse apartamento, esse valor aí pode ter alguma parte que se mesclou com a economia familiar, ele pode ser reivindicado uma parte pelo ex-marido. Ela vai ter que, então, demonstrar ali quanto que ela já tinha e tentar separar essa parte dela. Quando você vende um imóvel, vende num dia, 500, e no dia seguinte compra o outro, fica fácil, porque é uma transação, o dinheiro sai e entra num ato só. Agora, quando ele começa a se misturar com o valor, com uma conta conjunta, eventualmente, daí já fica um pouquinho mais complicado e, eventualmente, tem até que ser feito perícia para verificar quanto em percentual do que era do apartamento dela sobrou aqui. Vamos imaginar que ela tenha posto esses 500 mil, ficou cinco anos numa conta, e que ela hoje tenha 300. Então, 200, ela gastou no sustento do lar, ela não vai reaver do ex-marido esse valor, entendeu? Então, é uma coisa que a gente sempre esclarece. Às vezes, se passa muito tempo, dá margem para discussão. O senhor falou em 500 mil e um milhão. Vamos admitir o seguinte, que ela tivesse os 500 mil guardados. É dela. Ela vendeu o apartamento, recebeu mais 500 mil. Então, ela pegou aqueles 500 que estavam guardados, juntou com aqueles 500 que ela vendeu do apartamento, e só ela comprou o apartamento. E daí, doutor? Se ela prova que aquele valor era só dela, vamos imaginar que aquele valor estava parado numa conta, ou que foi fruto de uma herança de algo que ela vendeu, é tranquilo, aquele valor é só dela. Agora, se alguma parte desse valor foi adquirido no âmbito, no decorrer da união estável, é partilhado. Então, se ela consegue fazer uma poupança de mil por mês, lá e ao longo dos anos acumulou um valor, já estando nessa relação, metade do que ela acumulou é partilhável. E o mesmo vale para ele também. Está bom? Está vendo? Então, dona Marisa, está certo aqui, então, tudo o que o doutor Pedro disse aqui. Aliás, eu vou dizer uma coisa, eu gosto muito do direito de família e de sucessões, porque eu às vezes até fico achando assim, como agora, por exemplo, eu não duvidei do doutor Pedro, jamais fiz uma coisa dessa, porque eu não faço aqui no programa. Mas, eu tinha uma dúvida e esclareci. Vamos ver, então. Aqui tem a pergunta da Anônima. Meu marido abandonou o lar há cinco anos. Não temos notícia dele desde então. E ninguém sabe onde ele está. Por ter feito isso, ele perdeu o direito a 50% da casa que compramos juntos? Pergunta a Anônima. Olha, a nossa telespectadora vai ficar muito feliz com a resposta, porque ele já, ele pode ter perdido há três anos já. A legislação prevê, eu não lembro de que ano que é, mas é recente, já é dos anos 2000. A partir dos anos 2000, após o novo código que entrou em vigor em 2003. Se há o abandono do lar por um ou por outro, em um imóvel de, tem particularidades, de até 250 metros quadrados, que é utilizado para a moradia da família, quem ficou no imóvel, de forma manse pacífica, tem direito a usucapir, a pedir o usucapião desse imóvel. O que quer dizer manse pacífica? Nunca foi questionado pelo outro. Como ela refere que ele desapareceu, então, pelo jeito, ele está desinteressado, ele nunca chegou e reivindicou a propriedade. Então, ela tem já há três anos o direito de fazer o pedido da usucapião desse imóvel. E se agora ele aparecer? Mesmo que ela não tenha ingressado ainda com a ação, ele já perdeu o direito. Já perdeu o direito. Já, porque já decorreu o tempo. É muito comum se ingressar com uma ação de usucapião e quando ingressa as partes lá que ficaram anos sem manifestar, ou seja, já perderam a propriedade sobre aquele imóvel. Ah, não, mas eu não quero... Tinha que ter se manifestado antes. Deixaste por 5, 10, 15, 20 anos o imóvel na posse manse pacífica. Presume-se o desinteresse, o abandono do imóvel. Ela diz aqui que ele saiu do lar há 5 anos. Então, já perdeu o meu direito. Não, a situação dela, se é residência, tem mais uma particularidade que eu estava quase esquecendo. Não pode ter outro imóvel na mesma cidade. Tem que ser o único imóvel e destinado à residência da família. Não é um imóvel, por exemplo, que esteja alugado. Ela mora num e esse é um outro imóvel. É o imóvel destinado à residência, é o lar da família, moradia. Tem outro anônimo aqui e diz o seguinte. Estou me divorciando e durante o casamento compramos um imóvel financiado, onde a renda dos dois contou. Como fica agora a divisão desse imóvel, doutor? Olha, vamos presumir que o regime é o da comunhão parcial. Se um ou outro... A divisão vai ser de 50%. Se um ou outro tiver interesse de adquirir a parte do outro, ok, está resolvido. Agora, como o imóvel é financiado, o que acontece? Se um quer ficar, é 50% para cada um. Isso aí não tem discussão. Agora, se um quer ficar com o imóvel, ele vai ter que verificar se o banco vai conceder a ele a responsabilidade financeira, se ele tem capacidade financeira para ficar com o financiamento e ainda assim vai ter que adquirir a parte da ex-esposa. Então, vamos imaginar 100, um imóvel de 100. Deram 50, financiaram 50. Os dois uniram esforços para obter um financiamento de 50. Separou, não tem condições de ficar com o imóvel, vão ter que pôr a venda, quitar o financiamento e dividir o que eles já pagaram, a entrada, mais as parcelas que eles tenham pago por dois. Agora, é comum, às vezes, um ou outro quer ficar com o imóvel. Então, vai ao banco, faz o requerimento de ficar responsável por todo o imóvel e adquire a parte da ex-esposa ou do ex-companheiro. Tomara que esse anônimo aí resolva todas as coisas dele, como diz o doutor Pedro aqui. Mas são dúvidas muito pertinentes, Machadinho. As dúvidas que trazem, assim, é bom saber antes, porque depois que o rolo surge, as pessoas são surpreendidas. Então, é muito gratificante poder colaborar previamente, preventivamente com os telespectadores. Que bom. A dona Berenice, ela diz o seguinte, como posso provar que tenho uma união estável? Mantenho um relacionamento há 20 anos e nunca moramos juntos? Pergunta a dona Berenice, doutor. Olha, a primeira questão que talvez possa surpreender os nossos telespectadores é que morar junto não é obrigatório para a união estável. Tem casais, casados, que moram separados ou eventualmente resolvem morar separados, enfim. Então, como é que ela... 20 anos deve ser muito fácil ela aprovar a união estável. Eles devem ter fotos juntos, eles devem ter uma vida pública juntos. As pessoas enxergam eles como um casal. Então, é uma relação contínua, duradoura, pública. Então, 20 anos. Na pior das hipóteses, se ele não quer reconhecer a união estável, na falta de um ou de outro, os herdeiros não querem reconhecer, vai entrar com um processo de reconhecimento de união estável, vai trazer foto, vai trazer testemunha, vai trazer todos os elementos que demonstrem que eles tinham uma vida de casal. Não tem maiores dificuldades. A dona Eunice diz o seguinte, eu e meu esposo compramos uma casa e colocamos no nome da nossa filha. Pode ter problema no futuro porque fizemos isso? O meu esposo tem filhos de outro relacionamento e não tinha bens antes. Olha, essa compra da casa no nome da filha pode ser considerada uma doação a título de antecipação de legítima ou não. A legítima é aquela parte que todos os herdeiros têm direito, que os pais não podem dispor, que são 50%. Os outros 50% eles podem doar. Então, o que acontece? Este imóvel, ele tem que estar dentro dos 50% que ele pode dispor. E ainda assim, no inventário, se os outros vierem reivindicar, essa que recebeu o imóvel vai ter que provar. Eu recebi este imóvel dentro dos 50% que eles podiam dispor. Olha, o ideal, nesse caso, é que seja formalizada essa doação. Eles compraram o imóvel no nome dela já, o que me parece. Então, já não tem como alterar essa escritura para a doação. Mas eles podem fazer uma escritura formalizando que doaram o valor. Doaram o valor para que ela adquirisse esse imóvel. E se eles não querem que o imóvel se comunique, que insiram que é da parte disponível. Porque a forma como eles perguntam dá a entender que eles não querem que se comunique. Porque ele tem filhos de uma relação anterior. Então, eles deveriam buscar um auxílio para formalizar isso da melhor forma possível que não comunique. Porque pode sim ser reivindicado, vai depender do patrimônio dele, que a gente não sabe, pelos filhos dele, que são herdeiros do que é dele. Doutor Pedro Verde, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito de família e sucessões. Já agradeci aqui o doutor Pedro Verde e edifico o convite para que amanhã vocês estejam conosco aqui novamente. Eu vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Nossa Senhora